E aí meus acadêmicos da mente, boa segunda-feira, vamos lá com mais uma aula aqui fazendo do limão uma limonada, revendo aí, aprendendo coisas novas durante a quarentena, não é? E podendo também exercitar nossas capacidades cognitivas, trabalhar a memória, além dos assuntos que a gente tem abordado e que têm sido muito interessantes, que vocês também têm elogiado, muito obrigado por todo o apoio, a gente agradece muito, a gente tem todo o carinho para preparar o material, para fazer a nossa pesquisa ali, quando vocês curtem a pesquisa e quando vocês curtem o resultado, a gente também fica muito feliz. Nossa apostila de hoje é essa daqui, vocês vão ver aqui do lado, expressões do latim, porque já vínhamos conversando aí, né, de algumas semanas, sobre a importância da gramática ali como parte até das artes liberais, a gente começou a se debruçar sobre o latim, porque foi o latim uma língua que deu origem aí a vários outros idiomas, a gente teve uma oportunidade de falar aí durante a semana, ouvimos a digaula latinquente em italiano, né, vimos músicas latinas aí, e durante essa explanação sobre o latim que a gente fez durante a semana, a gente viu aí também que algumas palavras vieram herdadas quase que integralmente em latim, né, algumas marcas aí do mercado a gente viu que são mesmo o nome latim, o corpus da Danone, o plus vita, né, o pão, então o latim tá muito presente ainda no nosso dia, não só por palavras, pessoal, porque a gente começou a conversar, essa semana a gente vai falar aqui de expressões latinas que ali estão no nosso dia a dia, porque quando a gente pensa no Império Romano, a gente pensa muitas vezes ali nas cruzadas, ou então pensa no gladiador ali na arena lutando com o leão, mas um bom pensamento pra gente ter em relação ao Império Romano, é pensar na herança que ele nos deixou no direito pessoal, o direito romano foi grande influenciador do nosso direito atual aqui, muitas ideias daquele tempo são aplicadas até hoje, a gente tem uma professora que a gente gosta muito, chamada Lúcia Helena Galvão, que ela fala sobre isso, sobre como as ideias são ecos ali, né, que muitas ideias que a gente tem não são nossas de fato, que são ecos ali que ecoam pelo tempo e que a gente adota pra gente, e isso acontece ali no direito, por exemplo. Eu falei que o direito romano foi uma herança, o próprio conceito de herança já era aplicado ali no direito romano, já era sistematizado ali, então o conceito de propriedade privada já era aplicado ali no direito romano, o conceito de posse também era aplicado já. Então é por isso que a gente tem aí várias expressões hoje em dia do direito que são em latim, então a gente conhece o avescorpus que a gente falou, né, a gente sabe do data venia, a gente conhece a expressão modus operandi, são expressões latinas que ainda se usam no direito, mas as expressões latinas elas não param aí nesse campo do direito não, pessoal. Os ecos latinos ainda ecoam em outros campos além do direito. Carpe diem, por exemplo, a gente botou aí na postila até uma tatuagem, né, carpe diem. Muita gente posta fotos do Carpe diem, tem tatuagem pra caramba escrito Carpe diem, e o Carpe diem hoje ele tem uma interpretação de seja feliz, sabe, viva bem, viva tranquilo, mas essa não é uma ideia atual que foi traduzida para um latim, na verdade é o contrário. Horácio, em sua obra chamada Bodes, ele fala ali quase que exortando uma personagem dizendo Carpe diem, quão mínimo credo apóspero. O que que o Horácio tá dizendo aí? Ele tá dizendo viva o dia sem acreditar muito no amanhã. Então o Horácio tinha aí influências do estoicismo, pessoal, que era uma corrente filosófica ali do momento que dizia pra gente se apegar muito no hoje, o que passou a gente não pode mudar, o que ainda vem a gente não sabe, o que a gente pode fazer mesmo no hoje. Tem outro escritor que é histórico também, que se chama Sêneca, pessoal. Sêneca tem cartas belíssimas trocadas aí com Paulo da Bíblia. Sim, São Paulo, pessoal. Sêneca e São Paulo trocaram cartas belíssimas, se vocês tiverem o tempo, deem uma pesquisada nisso. Mas Sêneca, também sendo estoico, ele dizia assim, Gladiator in arena concilium cap. A tradução é mais ou menos que o gladiador faz os planos pra arena ali, né? Ainda nessa ideia do estoicismo, o gladiador não pode fazer um plano pro amanhã, ele tem que fazer um plano pra vir pra agora, ele tem que vencer aquela batalha. Se ele ficar planejando muito depois, se ele ficar pensando muito no antes, ele vai morrer na arena. Então, ele tem que fazer um plano pra arena, que a gente tá falando do viver hoje. O Carveri tá nesse universo aí do estoicismo e tá falando, né? Viva o dia, e tá ecoando essa ideia até hoje, né? Viva bem, seja feliz. Alterou-se um pouco o sentido, mas ainda é a mesma expressão que se usava lá atrás. Tem outras. perguntas. Errare humano est. Essa aí, eu acho bem, fez até uma música pra ela, né? Então, a gente vai ter oportunidade aí de conversar nessa semana como algumas expressões em latim sobrevivem, algumas até com outro caráter, mas ainda tem a sua raiz ali e como as ideias podem ecoar aí pelo tempo, né? Vamos caminhando, a gente continua durante a semana falando mais um pouco, explicando nossos exercícios. Até amanhã, meu povo!